Quem tem o costume de fazer as compras de casa em supermercados tem observado a oscilação dos preços. Meses atrás até parecia que os preços estavam sempre subindo. As alegações, ora era chuva demais, ora falta de chuvas. Como alimentação é item essencial, o jeito foi pesquisar e buscar alternativas. Tem muitas coisas que abaixou, outras continuam alto. Por exemplo, o que você acha que mais abaixou? Abaixou o tomate, a banana ainda está um pouco alta, mas abaixou um pouquinho. E de frutas? Frutas, ainda não cheguei lá. Melão está barato. Quer dizer, na feirinha não está tudo preço de banana? Não, preço de banana nunca mais. Caríssimos, tem que comprar só o que vai usar, senão estraga tudo. Para tentar economizar, como é que faz? Difícil, viu? Eu estou procurando preço nos mercados. Onde está mais barato eu vou, porque hoje em dia está difícil. E tem consumido mesmo tanto? Tenho consumido menos. Em casa são poucas pessoas, só eu e meu marido. Mas mesmo assim está muito caro. E a expressão a preço de banana já não é bem-vinda. Até mesmo porque esse produto bateu na casa dos quase R$ 5,00 o quilo. O Centro de Estudos e Pesquisas do PROCON Barretos realizou levantamento de preços em seis estabelecimentos comerciais e constatou queda considerável em alguns produtos superior a 10%. O jeito então é pesquisar. O tomate, vilão em outros tempos, apresenta queda no preço e a variação de um estabelecimento para o outro é de até 100%. É, mas não são só os hortifrutis que apresentam queda nos preços. Outro produto que chegou a custar os olhos da cara é o litro de leite, que agora, felizmente, voltou na casa dos R$ 2,50. Para o consumidor fica sempre a recomendação de pesquisar os preços e buscar os produtos de época, porque sempre prevalece a lei da oferta e da procura. Se o produto estiver faltando, o preço vai ficar mais caro, porque aí quem busca vai pagar mais. Situação inversa é quando o produto está abundante. A tendência é ficar mais barato. Hoje a variação de preços está acontecendo devido ao clima, por exemplo, a hortifruti está tendo oscilação de preços devido à safra. No momento tem alguns produtos que dão uma mexidinha no preço devido à entre-sava dos produtos. Isso é aplicado também para a carne? É também, sempre dá oscilação também, mas vai e volta, depende das ofertas, da procura, da demanda do mercado no momento. E com a economia instável, se economiza em algum produto, acaba pagando mais em outros. É o caso da carne, por exemplo, segundo a avaliação do Procon, o preço do quilo para alguns cortes está 6% mais caro. Vale tanto para a carne de primeira como a considerada carne de segunda, que se for analisar bem, os preços já não são tão convidativos. O contrafilé tem variação de preço de aproximadamente 20% de um mês para o outro. O patinho subiu 14,83% e o cupim tem variação de pouco mais de 6%.